Eu volto a falar com Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral, ela está acompanhando a história de um homem que foi atraído para um local para comprar drogas. Chegando lá, ele foi morto, ele chegou de carro nesse local, só que era uma armadilha, era uma casinha para ele, né Camila? Exatamente, Aloares, era uma emboscada. Um casal foi preso e um adolescente foi apreendido, suspeitos de praticarem esse crime que aconteceu no último domingo, no setor fama. Segundo as investigações, segundo o delegado Hernani Kaiser, que falou agora há pouco com a gente, esse rapaz, de pouco mais de 20 anos, a vítima, tinha o costume de comprar droga desse pessoal, desse grupo. Só que a vítima resolveu comprar droga de uma facção rival. Foi isso o motivo, segundo o depoimento dos envolvidos, que acabou culminando nessa morte. Eles então, a mulher, né, uma mulher que foi presa aí, ela mandou mensagens para essa vítima dizendo o seguinte, a droga está na mão. Ele foi então até a casa do casal, que fica no setor fama, no carro dele, e lá ele teve as mãos e os pés amarrados, e ele foi golpeado, golpes apauladas. Ele faleceu ali no local, depois eles pegaram o corpo desse rapaz, colocaram no porta-malas do carro dele, e levou ele até um outro setor, onde o corpo foi desovado, como eles chamam, né, foi largado em via pública. Depois, eles trocaram a placa do carro, eles tinham interesse, segundo o delegado, em até passar esse carro para frente. Eles trocaram essa placa, só que a polícia descobriu tudo antes, apreendeu o veículo e acabou fazendo a prisão desses suspeitos. Essas duas pessoas que foram presas, né, um homem e uma mulher, eles estão ainda aqui na carceragem de homicídios, mas assim que o procedimento ficar pronto e foi remetido ao judiciário, eles devem ir para a casa de prisão provisória. Já o adolescente, que tem várias passagens, viu, Aloares, pela polícia, passagens por tráfico de drogas e roubo, ele vai para a DEPAI. Aí é um outro procedimento, viu, Aloares? A gente continua acompanhando toda essa situação por aqui. Então, na verdade, ele foi morto porque comprou droga da quadrilha rival? Exatamente, eles tinham, o delegado me disse que eles eram um certo amigos, vou colocar entre aspas assim, porque eles forneciam, né, esse grupo, esse casal e esse adolescente forneciam drogas para essa vítima de pouco mais de 20 anos. E aí, num determinado momento, essa vítima comprou drogas de uma facção rival, de fornecedores, né, de traficantes de uma facção rival. Esse grupo acabou ficando sabendo disso, outras pessoas informaram para esse grupo que esse cliente deles, né, que era um cliente fiel deles, estava comprando droga de outras pessoas, de uma facção rival, e é uma briga muito grande, e aí eles acabaram armando essa casinha, né, armaram essa armadilha para esse rapaz. Por isso que a mulher, que ela tinha o costume de mandar mensagens no aplicativo de conversas para a vítima, mandou para ele dizendo, a droga está na mão, e aí ele foi então, com o próprio carro, até a casa do casal fazer a busca dessa droga. E aí, o delegado estava me contando agora há pouco também, que eles fizeram uma vistoria na casa toda e não acharam drogas, ou seja, realmente o crime foi premeditado, foi planejado para a morte desse rapaz, um crime com resquícios aí, né, com requintes de crueldade, porque ele teve as mãos e os pés amarrados, ou seja, um homicídio qualificado, porque impossibilitou a defesa da vítima, e ele foi espancado a golpes de pauladas, faleceu lá no local, depois eles pegaram o corpo, colocaram no porta-malas, e depois foram para outro lugar, colocaram esse corpo, né, em via pública ali, de acesso das pessoas, e depois ainda quiseram tentar passar o carro dessa vítima para frente. Ou seja, pessoas que já têm uma extensa ficha criminal, os dois maiores já têm passagens por tráfico, roubo e furto aqui em Goiânia, e o adolescente também já tem passagens violulares, ou seja, conhecidos aí da polícia militar e da polícia civil, praticando crimes novamente aqui em Goiânia, mas dessa vez eles devem permanecer presos, eles não tinham cometido, na extensa ficha criminal deles, segundo o delegado, não tinham homicídio. Então, como é um crime de hondo, o delegado acredita que agora eles devem permanecer presos e o adolescente deve permanecer apreendido. Deus proteja a humanidade, meu Deus. Obrigado, Camila, obrigado pela informação.